É um aspecto valorizado até para a futura inserção dos jornalistas nessa parcela específica do mercado. Aqui eu já estou especificando o caso do jornalista. Mas também temos os atores, os próprios, não sei diria tanto, o advogado, outras pessoas também que trabalham com a comunicação, trabalham com a voz, que a gente chama até de profissionais da voz, é interessante avaliar até quando isso pode estar influenciando ou não. Uma venda de um produto, se é um vendedor, as pessoas atendentes de telemarketing, isso também é algo que precisa ser muito avaliado também. E é uma coisa que as pessoas às vezes não preocupam tanto, preocupam com a comunicação, com o que dizer, mas a forma como dizer, as pessoas não preocupam. Então a gente recebe uma ligação, quando a pessoa já fala que ele é alô de São Paulo, você fala que é operadora de celular. É gerúndio, né? Então, é complicado, porque por mais que a gente fale, porque não vai nessa questão de ter ou não ter preconceito, mas o preconceito ele é inerente ao ser humano. A gente critica, a gente julga e infelizmente a gente está, às vezes, no sossego da nossa casa. Quando de repente vê alguma... Se a pessoa for neutra, às vezes a gente vai conseguir escutar a conversa dela toda. E até, de repente, conseguir falar um não muito educadamente. Não, não estou afim de falar. Obrigada, desculpe. A gente queria isso ligar na cara. O que a gente está comprando? Então, é... Tem que cuidar. Então, os principais objetivos da sua avisação de sotaque... Então, quando eu falei lá no início da nossa conversa que o sotaque neutro é uma roupa que se veste, eu tenho que saber o momento que eu vou escolher isso. E por que escolher isso? Para não identificar a origem do falante. E permitir melhor compriação em todo o território nacional. Então, é um momento que eu vou realmente... Agora eu vou falar... Estou no rádio, estou na TV, estou no teatro. Ou, na televisão ainda é mais comum. No teatro, as pessoas acabam não neutralizando tanto. Na televisão, precisa de ter, porque já é alguma coisa mais a nível nacional. Então, precisa de ter essa preocupação. E tem casos e casos. Você pega a gente já... A gente estava falando... Como você já estava falando? Dos atores consagrados, jornalistas consagrados. Que tem umas pessoas que fazem aquela pessoa. Não tem sotaque neutro. E a pessoa já está há muito tempo no mercado. Então, ela conquistou aquele lugar no mercado. O meu mesmo. E aí, hoje você vê a pessoa o tempo inteiro falando daquele mesmo jeito. Não mudou o padrão de fala. Mas a gente aceita. Agora tem pessoas... Vai começar na vida agora, no mercado de trabalho. Diretores, né? Ou não sei qual. A realidade do rádio é uma realidade que eu estou conhecendo. Mas no teatro tem gente que não liga e tem gente que fala assim, vai pra fome, vai trabalhar esse sotaque. Porque não dá pra gente trabalhar. Na televisão, hoje em dia, tem... Não sei. Tem muitas fonoaudiólogas que são especialistas nessa área pra suavizar o sotaque. Principalmente no jornalismo, principalmente. Então, no caso do profissional do rádio, ele tem a voz do seu principal instrumento de trabalho. É o principal. Quase que único. Ele tá ali, é ele e a voz dele. Eu acho isso maravilhoso. Isso maravilhoso. E por meio dela, ele precisa passar toda essa carga de expressividade pra garantir a atenção e o interesse do ouvinte. E isso a gente também amplia pra outros profissionais da voz. Eu só tenho a voz daquela pessoa. Então, como que eu vou criar isso que ele tá falando? Como que eu vou criar empatia com uma pessoa que nem olhou pra minha cara? Como que eu vou cumprimentar o meu ouvinte? Como que eu vou abrir um programa? Como que eu vou finalizar um programa? Eu vou dar uma notícia séria, uma notícia alegre, se eu não tenho a minha voz trabalhada. E todo mundo pode aperfeiçoar a voz. A comunicação, ela pode ser trabalhada. Então, aquele lance de falar assim, ah, ele tem o dom da oratória, né? Que muitos cursos de arte de falar em público, elas vendem muito isso. Você tem o dom da oratória, você não tem o dom da oratória. Não existe isso. Claro que existe, pode existir o dom, mas todo mundo pode aperfeiçoar a comunicação. É treino, é trabalho. O cérebro é dotado de plasticidade. Ele é capaz de adaptar. E assim como a gente trabalha um músculo no nosso corpo, a voz, ela também tem um músculo que é o responsável pela produção vocal. Então, se eu consigo trabalhar, se eu consigo malhar o meu músculo, né? Da perna, do braço, eu vou conseguir malhar a minha voz e a minha comunicação e aperfeiçoar. E eles que vão fazer algo. Tem gente que tem uma voz bem fina. Tem como ser tratado? Isso não. Tem. Tem? Tem. Trabalho. Trabalho. Esses vários exercícios que vão colocar a sua voz... E não necessariamente... Ela perguntou se a pessoa precisa... Se a pessoa tem uma voz fina, ela pode colocar a voz dela mais grave? Pode. E que não é mais grave também, pode? Pode também trabalhar. O que que acontece? E também assim como eu falo que o sotaque neutro é uma roupa que se veste, a voz também não necessariamente precisa o tempo inteiro ter aquele padrão. Eu posso, para um determinado objetivo, saber colocar a minha voz mais grave. Colocar a minha voz mais aguda, brincar, ter plasticidade vocal. Para o seu interesse. Existe o tipo de voz. Existe. Cada um tem o seu timbre. Mas esse timbre aí pode ser transformado com treino. Também. Por exemplo, tem pessoas que... Cantoras, às vezes, é fácil de identificar isso. A pessoa, quando canta, ela canta num registro e a voz falada dela está em outro registro. Uma coisa que eu acho que é a Paula Fernandes. Para mim, ela é uma pessoa que tem um registro diferente para o canto da fala. A Paula Fernandes? Me veio, essa é a certeza. Me veio ela porque ela, além de tudo anatomicamente, ela é... Meadinha. Meadinha, pequena e quando abre a voz, aquela voz empostada, grave, trabalhada. Não é só uma questão de treino, tem uma questão anatômica também. Se tiver alguma dificuldade, se tiver algum comprometimento, vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas aí é... Um fato interessante, o saudoso, eu não esqueci o palhaço do caraquinho, porque eu tive a oportunidade, porque ele era amigo do meu tio, então, sumiu nessa ligação. Ele morava lá, ele ia ser lançado, mas era na terra, até na cidade onde eu morei, quando era criança, era amigo do meu tio. E eu, as pessoas, as pessoas que conheciam o caraquinho, quando a adolescência dele, depois que ele casou, pessoas que eu conheço. E queria tocar, violão e cantava músicas de serestas, com a voz diferente do que eu conhecia. E é diferente do palhaço. E eu conhecia ele só naquela maizinha venida. Mas ele tinha uma voz, e quando ele cantava, tipo, com a voz... Então, eu conheci essa voz de palhaço, ele ficou incorporado com ele. Porque eu sempre começava com o caraquinho, com a voz de palhaço. Com o palhaço, mais pessoas que eu conheço, porque cantava músicas de primeira voz. Agora, isso também é muito comum. A gente trabalha a nossa voz de determinada forma, profissionalmente, dependendo do que é o trabalho, que a pessoa, às vezes, acaba levando isso para a vida dela. Então, tem muito... Paulo, não é Paulo, é Ricardo Pereira. Eu vou estar sempre dando mais exemplos de atores, porque é a minha praia. Ricardo Pereira, português, ele veio para o Brasil. Não sei se vocês já assistem, ele não tem sotaque, assim, quase que nenhum. E no dia a dia, ele também fala com sotaque neutro. Agora, você pega uma recente aí, que é nova na televisão, a Grazi, Grazi Massafera. Que tem um sotaque bem, bem interiorano também. Você pega ela dando entrevista, ela fala com sotaque normal, super à vontade. E na televisão, ela já está bem com o sotaque neutro. No entanto, ela começou fazendo personagem com um grau de instrução inferior. Que era o que dava para trabalhar com ela. Hoje em dia, ela consegue pegar um personagem principal. Que a nível nacional não vai gerar tanto preconceito. Mas porque ela conseguiu só usar o sotaque dela. Já a Suzana Guerreira é um caso à parte. Já é um caso à parte. Ela está lá na praia. Ela está lá na praia, tomando o sol. Mas é, é isso aí. A gente fica, a gente acaba criando várias histórias da vida da pessoa também. Ok. Então, é possível suavizar o sotaque? Sim. Com acompanhamento de um profissional, o sotaque pode ser reduzido e, em alguns casos, eliminado. Se eu coloquei essa palavra aqui, olhando para ela, fica um pouco meio assim agora. Eliminado, né? Tipo, eliminado parece que é uma coisa negativa. Mas é isso. Eu posso realmente ficar com o sotaque neutro. Tem muita gente que fala, se identifica. Às vezes, nem nunca trabalhou. Às vezes, só a própria audição mesmo influenciou e ajudou a pessoa a não ter o sotaque. Então, como? Como trabalhar a questão da suavização do sotaque? O trabalho, ele consiste em orientar o profissional quanto ao uso correto da língua portuguesa. Então, isso está falando em questão da gíria, suíços de linguagem. Existe uma forma culta, uma forma correta de se falar português. Conscientizando... Não estou tomando. Conscientizando o falante quanto às particularidades da sua pronúncia. Então, assim, por mais que fale assim, ah, é baiano, é mineiro, fala assim, fala assado. Mesmo sendo baiano, mineiro, vai ter... Cada um indivíduo é um. É um único. Então, precisa ser avaliado quanto à particularidade daquele falante. Não dá para estigmatizar e falar assim, taxar é isso. O que acontece muito na televisão quando a gente quer trabalhar com a questão de colocar o sotaque. É nordestino? Abre vogal. É do sul? Fala assim. Aí coloca umas prosódios, às vezes com coisa que fica o quê? Fica estereotipado, fica caricato. Então, assim, você pega, tem muitos vídeos, assim, das pessoas imitando o sotaque alheio. É muito generalizado. O nordeste é muito diferente. Um baiano não fala como o pessoal do Recife, não fala como o pessoal do Ceará. É muito diferente. E é muito... É detalhes, são detalhes. Tem que ter um ouvido muito bom. E habilita-lo quanto ao uso do sotaque neutro de acordo com as suas necessidades profissionais. De modo que ele possa expressar o conteúdo com coerência, objetividade e, o mais importante, naturalidade e espontaneidade. Para conseguir gerar empatia e atenção no espectador, no ouvinte. Mas colocar o sotaque não é tão fácil. Não. Eu acho que é mais fácil colocar o sotaque no sotaque. Colocar e não ficar caricato? Colocar e não ficar caricato seria o mais difícil. Fazer ficar natural. Essa é a mensagem na Globo, na loja de babacos. Não, eu não assisti. Todo mundo pensa lá de Bernabuco. Na loja de Bernabuco. E é... Ficou muito forçado? Eu não assisti. Ficou a memória? É, eu não vi nem propaganda, eu acho. Eu achei em alguns momentos, em alguns momentos, no Brasil, eu achei que... Ficou muito forçado. É complicado, assim. Às vezes parece fácil por causa disso. Porque é mais fácil a gente chegar no caricato, no clichê daquela fala, do que realmente vivenciar e falar aquilo com naturalidade. Mas o suavizar o sotaque, né? Tecnicamente, todos os dois são sínteses de ser trabalhados. Tecnicamente. Agora vai realmente de cada um. Tem gente que tem mais facilidade para trabalhar ainda. E isso, com esse sotaque pega, né? Você levanta, por exemplo, que minha avó era de Cérex. Ah. E aí eu vou e eu partiro na minha vida com ela. E as pessoas pensavam, eu quero ser isso. Você é daqui do Rio? Eu sou daqui do Rio. É, não, você falou, o seu sotaque pega, né? Eu imaginei que você é de outro lugar. Não tem gente que tem mais facilidade para absorver isso? Sim, sim, sim. Não é bom esse sotaque, mas existe uma capacidade de... Peraí, gente. Vamos conversar com o mundo junto. Alô? Alô? Fala assim, ah, isso daqui pega. A comunicação, ela é troca. Comunicação é troca. Então, não é daqui que pega. Coceira que eu peguei. Tem pessoas que não tem mais facilidade ou não. A convivência. Você aprende a falar por imitação. Você vai para a Bahia, daqui a pouco já está assim. A própria, o fato da gente usar o próprio preconceito pra brincar com o outro, pra zoar o outro, dependendo quando você vê o que você tá falando. Vocês já devem ter passado por momentos assim, de repente a gente critica alguém, aí para de falar assim, você tá falando assado e tal. E quando a gente vê, sem querer, a gente tá falando, usando uma gíria ou... Toda hora ela fala assim, porque esse trem não tá funcionando. Ah, conserta esse trem aqui, Padre. Aí, no nariz, eu falo que... Aí, o carro fala... Aí, trem bom. É língua mineira. Gíria, imagina, é muito fácil. Mas é uma gíria caracterizada do sotaque mineiro. Agora, por exemplo, um dia desse, eu fui experimentar, falar que nem um carioca, né? Aí, eu fiquei constrangida, porque eu cheguei assim... Me dá duas bolas de sorvete, sabe? Aí, quando eu falo, duas, duas... Pois é, mas aí, como que você pega esse x, duas bolas de sorvete? E traga... Duas bolas de sorvete. É sorvete. É sorvete. É... Você vai tratar... Brincar, vai brincar com o som. No caso, se for, realmente, você trabalhar a sua personagem, ela for carioca, você vai ter que, talvez, colocar esse x, porque, realmente, o diretor quer, porque, às vezes, não é necessário. Mas, também, não dá para ser o seu sotaque do Ceará, porque a garota é carioca. É... Você trabalhar isso, treinar a sua dicção, conviver muito com falantes, né? Nativos, para poder pegar essa sorvete. Então, um treino auditivo, assim... Pesado. Eu passei por experiências... Pesado. Porque eu, apesar de eu nascer em Niterói, de 5 para 6 anos de idade, isso aí... Aí, praticamente, pede e vendei para o Goiás, Minas e São Paulo. Treze anos nesses estados. Então, tinha um sotaque bem caipiresco, vamos dizer assim. Quando eu retornei para cá, muita gente... O Gabriel, o sotaque é esse! E aí, eu ficava com vergonha do sotaque que eu adquiri pelo longo do tempo. Ah! E aí, o R, eu já estava começando a... Você falou com o R caipira mesmo? Ah, eu falava porta, por favor, essas coisas assim. E aí, o s, eu comecei a falar igual cariônia. Só que no começo estava muito forçado. Depois, começou a falar uma coisa mais natural, mais normal. Houve sete anos que eu regressei para cá. Eu não posso tanto, me explica. Quando eu falo assim, que eu tinha um sotaque bem forte paulista, ninguém acredita. É, para algumas pessoas, às vezes, o fato de morar em várias regiões do país, em vez da pessoa assumir essas variações, a pessoa tende, às vezes, a mular. E chegar em uma determinada época da vida que ela não tem sotaque nenhum. É um treino muito complicado demais da conta sua. Não é? Não é? Não é? É o guai. Então, os aspectos abordados nesse trabalho de socialização é o seguinte. Consciência e treino arquitetório. Então, a primeira coisa tem que tomar consciência da forma como eu falo. Como eu produzo os sons? Trabalhando essa percepção auditiva. Para depois eu fazer um treino articulatório. E esse treino articulatório, ele basicamente envolve o trabalho com as consoantes. A gente estava falando das consoantes pós-vocadas, os S, R e I, U, L. Quando realmente for necessário. Porque, às vezes, o próprio carioca ou a pessoa que fala o S mais marcado, se ele for suave, a gente nem tira. No caso do chiado. Porque é aceito. Eu trabalho muito nesse sentido. O que o seu diretor ou profissional está exigindo. Então, a gente treina para realmente conseguir a eliminação desse chiado. Mas, se eu falar, ao invés de falar depois, fica horas produzindo esse som. Depois. Esse X, ele vai ser um pouco reduzido. Que não pega tanto. Porque é aceito. Mas, eu, pelo menos, quando eu escuto na televisão, atores... Mais atores, né? Porque eu peço... No jornal, a gente não vê isso muito. Não vê. No jornal da Globo, não vê esse chiado. Mas, na televisão, o ator me incomoda. Principalmente, porque o microfone, ele capta muito esse chiado. Eu tenho uma jornalista da RJTV, ocasionalmente, que ela fala um carioca bem carregado. É? Qual que é o nome? Ana Luisa Guimarães. Ah, desculpa. Ela, quando apresenta, carrega... Carrega meados, cara. É meados? Não, é rejoada. Não, é rejoada. É o regional. Entendi. Não, mas até para quem carioca, eu acho que é uma coisa que é decada. É, porque o que acontece? A preocupação maior dessa questão da suavização, não identificar de onde o falante é, é porque eu tenho que prestar atenção na notícia. É na informação. Então, isso é o mais importante. É a informação. Então, se você coloca muito essa questão da pessoalidade, te distancia. eu preste muito mais atenção no como aquela pessoa está falando, no que ela está dizendo. Até a própria figura da pessoa, né? O cabelo dela, a roupa, a forma que ela gesticula, né? Ela gesticula. Ela gesticula. Ela gesticula. Mas aí é a questão da humanidade também, física também, né? Sim, sim. Com certeza. Porque a imagem... Estou falando de linguagem verbal, mas a minha imagem comunica. A minha imagem comunica. Tem aquela imagem... Uma imagem... Uma imagem... Uma imagem... Uma imagem... Uma imagem... Uma imagem... Então, eliminação de gírias, expressões e regionalismo. Um treinamento auditivo. Então, ouvir muito pessoas que falam com sotaque neutro. Se ouvir. Fazer prática. Já tem esse hábito, né? No trabalho, você já tem o hábito de se ouvir. Então, quem encarrega tem que treinar mais ainda. Prática de fala, leituras, interpretações. Interpretação, no caso, de modo geral, de um texto. Seja o ator de um personagem. E trabalhar a questão do aspecto emocional na fala. Porque a questão da naturalidade e espontaneidade é um fator emocional que precisa ser trabalhado. Porque, às vezes, eu preciso colocar uma determinada emoção na fala. Colocar para atingir mais o meu ouvinte, o personagem que tem que criar. E, às vezes, a pessoa tem dificuldade em ser espontâneo, em ser natural. Conseguir transmitir a verdadeira emoção daquela informação. E, ainda assim, ser neutro. Porque a tendência à pessoa, no início, é achar que ela está perdendo a personalidade dela. Então, vamos praticar um pouquinho? Alguma pergunta sobre o que a gente falou? Algum exemplo? Alguém quer falar alguma coisa? Quando a gente fala mais rápido, a gente tenta realizar mais... Falar mais rápido? Não. A tendência do sotaque neutro, agora, se você precisar falar rápido, também vai ter que ser um outro tipo de treino. Porque a tendência do sotaque neutro é você tentar preocupar mais com a sua articulação, isso no início. Depois você consegue trabalhar essas variações de velocidade. Mas a tendência é reduzir um pouco o ritmo da fala. Se você fala mais rápido, a tendência é você carregar no seu sotaque. Principalmente porque essa coisa que eu falei da musicalidade, ela está muito relacionada com esse ritmo, com o andamento da fala. E a gente tende a diminuir isso para alcançar uma neutralidade. Quando eu estou focado, eu não cometo esse erro, mas eu tenho uma tendência a esticar a palavra. A última palavra. Então, vamos começar com você? Vamos praticar um pouquinho? Vamos praticar um pouquinho? Todo mundo aqui tem gente de São Paulo, eu sei, de Ceará. Pessoal, eu sou do Carioca? Do Carioca? Você é de onde? De uma pessoa. De onde? Polina, Pernambuco. Mas todo mundo já mora no Rio muito tempo? Ah, mora no Rio muito tempo. Tá. A ideia é a seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho assim, a gente vai tentar identificar no nosso falante. Eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos. A gente vai perceber se identifica ou não algo que a gente não viu como a neutralidade. e a gente vai tentar trabalhar em cima disso, eu vou tentar orientá-lo e a gente vai tentar mudar. Eu trouxe várias frases de reportagem que o Rui me passou. E aí a gente, vamos ver, a gente faz uma, duas, três, quem tiver interesse em participar. Ok? Vamos começar com você? Tá dando para ler, Dari? Só uma primeira frase. Fecha os olhos do que o restante do pessoal. Fecha os olhos. É só você. A previsão do tempo para hoje do Rio é de ser almorado a encoberto, sujeito a chuvas e espaços. Ok? E aí? Não vou te falar. Eu, como sou do Rio, não tenho nada de diferente, mas pode ser que alguém aí de fora note. Só que fala, Dari. Olha, eles não são do Rio. O que você percebeu? O alongamento dessa... Aí, eu já tinha falado para vocês da pré-tônica, né? O carioca, ele tende a valorizar a tônica. Então, eu coloco um alongamento maior. Um dos segredos da suavização do sotaque é o quê? A vogal, ela tem uma duração maior do que a consoante. A consoante nunca pode ser maior que a vogal. Então, nesse caso... E aí, a vogal também, ela tem um tempo de duração. Ela não pode ter um tempo de duração muito longo. Então, também, por isso que eu falo que o carioca, a gente está entre meio, né? No meio de carioca, estamos no Rio de Janeiro. Tem essa tendência de ser aceito, mas ainda assim pode haver uma neutralização do sotaque carioca também. Vamos repetir a frase agora? Foi tanto no encoberto e chuvas esparcas. Foi nas duas palavras que tem o som do R. Que o R tende a dar uma alongada. Então, você vai tentar repetir essa frase. A gente vai voltar a fechar os olhos novamente. Você vai repetir essa frase tentando diminuir a duração do som do R. A princípio, eu estou dando essas orientações rápidas. A gente faz um treino articulatório mais preciso desse som. Mas vamos ver se com essa orientação você consegue reduzir a duração do som do encoberto e chuvas esparças. Fecha os olhos. Vamos lá. A previsão do tempo para hoje do rio é de céu umbrado, é encoberto, sujeito às chuvas esparças. Encoberto ainda ficou, né? Esparças já. Ou parceiros esparças. Foi. Foi. O final ficou bem no X também, né? Agora, outra variação. Além desse R, mas o R no esparça já deu uma melhorada. Encoberto. A vogal é a tônica, né? Encoberto. 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 Você vai fazer um... Quando você falar um som, você vai fazer assim com a sua mão e vai comer esse som. Encoberto. 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 O gesto vai logo. Encoberto. Encoberto. Agora o resto dos partes. Esse é outro. Calma. Vamos por partes. É esse. É muito trabalho. Peguei. Só agora eu tô na vogal, tá? A preocupação sua tá com a vogal. Ela não pode ser encoberto. Foi. Vou fechar o olho ou não? É melhor fazer só pra ouvir, tá? A previsão do tempo para hoje no livro é de ser alumbrado entre encoberto sujeito às ruas esparças. E aí? Encoberto dele já sai mais tempo. Não, já não tô nem fazendo as ruas esparças agora. Faz o encoberto. Encoberto, juntei. Eu acho que deu uma cheia de... Não, enchiata sim, mas agora eu... Mas o foco agora eu fui na vogal. Porque eu não queria que ele falasse encoberto. É. Que ele ficou longo. Encoberto. Encoberto. Entendeu? É, outra pessoa, vamos lá. Tio. Então vai. É, vamos fechar os olhos e vamos falar a frase de baixo. Primeira frase, a segunda também? Não, vamos falar só de baixo, a gente vai com a canção. Embaixo? Temperatura estável nesse momento aqui da Glória, 24 graus. E aí? Graus. Ele não tem sotaque, mas ele tem um padrão já específico, né? Um padrão, uma prosódia bem específica. Você já começa assim, não? Seis meses aturando em vez de... Seis meses tendo que aturar e dizer para todos nós aqui que ele tem sotaque. Então, hoje foi confirmado que ele não tem sotaque. O que eu trabalharia no caso, assim, é um pouco, elas perceberam também, um pouco do chiado, que não é tão perceptível para vocês, pela familiaridade com a região, com todo mundo aqui secarioca, e por ser aceitável. Então, não vou falar assim, é um crime chiado, realmente é aceitável. Mas, para o rádio, eu diminuiria um pouco esse x. E você vai fazer a mesma coisa que eu falei com ele, para cortar o som da vogal, com o gesto, você vai cortar um pouco do som do estável. 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 Você vai cortar na hora de falar esse x. Estável. Pode falar com S também, Lúcio. Mas, mesmo se você for falar com S, esse S também não pode ser estável. Ele cantou com a história, né? Ele cantou com a história, estável. E aí, eu vou dando outra coisa também. Você, como você já tem um padrão, a gente acaba anulando um pouco essa característica do sotaque e vê muito mais uma outra musicalidade de locução que você já coloca na sua expressão. Vamos tentar repetir agora, tentando cortar um pouquinho, eliminar esse S do grupo estável. Temperatura estável, nesse momento, aqui na glória, 24 graus. Já foi um pouco menos, né? Agora, quando você fala, por exemplo, a palavra glória. A glória, fala de novo assim. Glória. 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 A vogal está durando tempo demais. Glória. Pode ser melhor. Glória. 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 Então, é a... No rádio, a gente não vê o corpo, mas o corpo, ele precisa também participar da comunicação. E como a gente está fazendo esse treino de suavização, né? De tentando colocar o padrão cada vez mais neutro, eu crio sempre essas estratégias corporais para que o corpo mostre coisas que, às vezes, a gente não consegue perceber sonoramente. Então, por exemplo, o seu glória, aqui na glória, glória. Vamos repetir a frase toda e pensar nesse glória um pouco menos vogal. Temperatura estável. Temperatura estável nesse momento, aqui na glória, 24 graus. Ok. Uma outra observação. É... Estável. Estável. Está cantado. A gente consegue identificar padrões de locuções de determinadas pessoas. Uns realmente conseguem ser bem neutros, outros conseguem colocar uma pessoalidade. O que é muito interessante e vai depender da emissora que a pessoa estiver trabalhando. Mas eu reduziria um pouco esse R, se eu ficou estável. De novo? Então, a temperatura estável, nesse momento aqui na glória, é 24 graus. Não dá pra dar o dedo, vai lá. Tá. Aí eu estou falando de sotaque ao mesmo tempo, porque ele coloca uma prosódia que não é que caracteriza a origem do falante, mas caracteriza uma pessoalidade que você pode variar um pouco mais entre as locuções. De novo, a tônica da palavra é o tá. A força está nela, estável. Temperatura estável, nesse momento, a de na glória é 24 graus. Agora foi ela. É... Ao mesmo tempo, tem a pessoalidade dele, mas ao mesmo tempo não cria uma distância, né? Eu entendi agora que a temperatura está estável. Por que eu falo? Temperatura estável... Ela não está estável. Então, a gente entender que eu estou imitando, eu sempre imito um pouco mais exagerado. Eu tenho uma veia de palhaça em mim. Eu exagero um pouco, tá? Por isso que todo mundo ri, é uma situação de mim. Então, eu trabalho também com a neutralização do padrão da locução também. Porque eu distancio. Você pode dizer que uma... Aí a questão da imagem da palavra já foi até para um outro universo. Porque se eu falo que a coisa é estável, ela está estável. Quando ela está estável, ela está em flutuação. A flutuação, talvez, poderia permitir esse alongamento da palavra final. Então, o cuidado com a sílaba tônica na expressão verbal é muito importante. Ela pode distorcer a imagem da palavra, o significado daquela palavra. Então, é uma coisa que eu tenho. Há, pode ser reclamado. Há, pode ser reclamado. Então, vamos lá. Chove... Primeira frase? Há. Chovem as principais estradas de acesso ao rio e as pistas estão escorregadinhas. Você vai repetir. Feche os olhos. Não quero que vocês olhem para o conteúdo. O conteúdo vai estar na voz dele. Chove nas principais estradas de acesso ao rio e as pistas estão escorregadias. Eu vou precisar de um trabalho e vou até fazer uma pesquisa maior nesse sentido. Inclusive a voz dele, ele procurou não colocar o outro lugar do E, que é a que se fala E. As palavras que se coloca E, ele manteve. Por isso que eu me sentia muito próximo do Paulista. Por exemplo, a gente fala estável, no caso do exemplo anterior. Não, mas não foi eu, eu falei estável. Não, então a sua frase agora, eu ouvindo de olho fechado, para mim, passou tranquilamente para um Paulista. O que me chama a atenção, e aí é difícil de vocês perceberem isso, as tônicas, por exemplo, na palavra rio e na palavra escorregadias. O I longuíssimo. Rio, escorregadias. Vamos tentar comer essa vogal um pouquinho? Tá. É muito detalhe, está muito na precisão fonética, nessa prosódia, que pode ser aperfeiçoado. Não é correção, é um aperfeiçoamento. Chove nas principais estradas de acesso ao rio e as pistas estão escorregadias. Esse padrão é seu conversando lá na casa com seus amigos. Não, é, eu acho que fica melhor, para a compreensão, o S é o que eu... Ah, sim, o S é o que eu... Não, se ficar chiado, as pistas estão escorregadias. Não, o S é chiado. As pistas estão escorregadias. Principalmente, o microfone capta muito, né, esse... é o ruído, né. Fica muito forçado. Mas eu estava falando em relação ao vogal. Eu acho que o S que você colocou foi no S, mas é tranquilo. Tá? Vamos mais um? A gente vai também encerrar também. Eu quero uma alegre. Vamos com vocês um... Fala aí, por certo. Ela não é o dobro, não é o dobro, é artista. É artista. Feche os olhos, por favor, para me identificar de onde ela é. Qual frase? A primeira, por favor. Loto, dois apaixadores acertaram a quina da Loto. Loto.